O secretário de saúde Ismael Alexandrino, aqui do secretário de saúde do estado de Goiás, esteve hoje em Brasília na comissão geral da Câmara dos Deputados para falar sobre a situação da saúde no Brasil. Ele reforçou o papel relevante do sistema único de saúde e do agravamento do setor durante a pandemia. Ele falou ainda da necessidade de se manter os investimentos já feitos, das novas parcerias e também de financiamentos. Vamos ouvir um trecho. Precisamos entender a importância da discussão tripartite do SUS, municípios, estado, ministério da saúde, e não somente uma frente dessa. Precisamos de dados fidedignos dos sistemas de vigilância, de dados integrados dos sistemas de prontuário eletrônico, seja do privado, seja do público, seja do filantrópico. Sem dados é impossível fazer gestão. A necessidade de mantermos aquela estrutura terciária que expandiu de unidade de terapia intensiva durante a pandemia, mais de 10 mil leitos no Brasil, que esses leitos sejam mantidos. Precisamos, nobres deputados que se fazem presente nesta Casa, de financiamento para esses leitos, não só de medida provisória, mas que ele seja integralizado a um orçamento estruturado em 2022.